Aqui! O que? Eu te falei que essa semana passada nós fomos pescar. Aonde? Eu e os amigos meus fomos pescar lá no Pantanal. Eu te contei essa história? Não é o que aconteceu comigo? Menino nós fomos pescar. Rapaz, pelo amor de Deus. Chegamos lá, estamos lá pescando. Mas vocês estavam aonde mesmo? Pantanal. Você foi de dia para lá? Não, semana passada. A semana passada estava no Paraguai. É, eu estava no Rio e depois eu vim para o Mato Grosso pescar. Aí escuta. Não, não, Pantanal. É, Pantanal não, Pantanal. É uma piada como é que está. Não, não é piada não, é o caso acontecido comigo. Aí estão lá pescando, rapaz. E de repente a turma saiu para pescar de manhã, sei lá, eu fiquei para trás. Aí quando eu levantei, que eu olhei lá no rancho, ninguém lá no rancho. Você estava a deitar quando os outros saíram. É, eu estava a deitar daí. Tava uma cordoninha na beira da estátua, eu peguei um pedacinho de pau e joguei na cordona. Acertou na cabeça da cordona. Matou. Matou a bichinha na hora. Soprei e ela ainda não resolveu. Respiração boca a boca, bico a bico, né? Nada, nada. Nariceu o bico da cordona e o bico a bico. É isso mesmo? Aí eu saí com aquela cordoninha na mão. Aí andei mais na frente e achei uma linhada de anzol. Peguei a linha de anzol, fiz a cordona. O pescador cagou lá e você... Linhada de anzol, o cara cagou lá. Joguei aquela linha no rio. Pegou um dourado, mas um dourado maior do que você. E aquilo grudou na linha... Pera, pera. O dourado não é que eu? Era pequeno, eu tenho 1,60m só. Quer dizer, mas era um douradão. Menino, esse dourado montou para esse rio abaixo e a linha grudou no meu braço e eu caí no barranco. Quando eu caí no barranco, eu caí lá dentro da água que eu consegui desenrolar o dourado. Não, pera, pera, pera. O senhor se tava pescando em cima do barranco. Do barranco. E aí você caiu, não precisa ficar dentro da água não. Você caiu dentro da água. Isso, pois é, aí eu caí. O senhor se tava pescando e caiu a água. Escuta o caso, desgraçado. Você nem laça a taxa porque você tá dando palpite. Mas eu tô interpretando o seu caso. Então, presta atenção. Aí menino, eu comecei no taques dourado lá, rapaz. O dourado soltou do anzol, soltou do braço. Não, pera, pera, pera. Soltou da mão a cola que tava amarrada. Ah, do anzol tava fisgado ainda. É, o anzol ficou fisgado e foi embora dele. Não me confundo não. Quando eu assustei, uma sucuri montou em cima de mim. A sucuri montou em cima de mim e o padre aqui peguei meu canivete. E você lutando com o dourado ainda. Não, o dourado já tinha ido embora. Menino, eu peguei o canivete e furei essa sucuri e soltei dela. E montei no barranco acima já morrendo de canção. E a sucuri? A sucuri foi embora também. E você tava indo bem com quem no barranco? Aí, não, eu subi no barranco. Quando eu cheguei na beira do barranco, um urso polar deste tamanho. Fazendo o que aí? Onde é que você tava? No pantanão. E eu tava no que lá? O urso? Foi aí o que eu falei que ele... Eu peguei nas bochechas dele e falei, desgraçado, o que é que você tá fazendo aqui? Como é que eu vou contar pros meus amigos? Me explica agora então, hein. Não, já não tem explicação, era um urso que tava lá. Polar, do pantanal. Parabéns pra você! É. 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 É.